Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira e olha só os destaques. Colisão entre quatro carros na Veridiano Cardoso deixa um motoqueiro ferido. Estabelecimento comercial é furtado durante atendimento. Engenharia de pesca no IFPA. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O presidente da APATUR participa de audiência em Belém para tratar assuntos relacionados ao deslocamento do Pedral do Lourençal. Nós estamos nesse momento aqui com o Ismael Rodrigues, ele que participou de uma audiência que ocorreu no município de Belém, na capital do Estado, com a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para falar exatamente sobre a questão da obra Pedral, o deslocamento do Pedral do Lourenço. Uma obra que está em destaque, muito discutida na sociedade. E o que foi tratado lá nessa reunião, Ismael? Na verdade, o que foi tratado foi justamente não só o Pedral do Lourenço, mas buscando, fazendo-se uma reestropectiva da luta do movimento social em busca dos direitos humanos, dos direitos das pessoas que foram ainda impactados pela construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, o qual esse relatório, essa audiência, culmina-se em uma diligência dos deputados na região, onde eles levam à luz que realmente houve a violação de direitos humanos com os desapropriados e que também nos traz uma satisfação e uma imensa alegria. Eu não posso deixar de dizer uma imensa alegria, porque também ele mostra automaticamente que os desapropriados têm seus direitos a receber e a gente tem que trabalhar em cima dessas demandas e apresentar as propostas, né? E eu fico muito satisfeito. Em relação ao Lourenço, ao Pedral do Lourenção, porque o pessoal fala Lourenço, Lourenço, mas é Lourenço mesmo, se busca ainda, até agora, um estudo transparente, né? Não há um estudo transparente. Ninguém quer, ninguém é criança para participar, por exemplo, de uma audiência pública, para participar de um evento promovido pelo Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual, para chegar lá e dizer se senhor ou não senhor. Não. Nós temos que saber, na verdade, quais são as consequências que esse empreendimento, esse impacto vai trazer, não só para agora, mas para sempre na vida das pessoas. O que a gente não quer que aconteça é que a cidade de Itucuruí, cidade de repartimento, cidade de Itupiranga e outros municípios se encha com pessoas que vêm daí e se tornem uma favela, porque nas ilhas as pessoas têm como sustentar seus filhos, têm como dar educação para seus filhos, porque tem a sala de aula hoje e tem domínio sobre a família. Aqui na rua é diferente. O exemplo nos traz de 86, quando a Camarro Corrêa fez a primeira demissão em massa aqui, o que aconteceu em Itucuruí. Surgiu gangue, surgiu assalto que não havia aqui, surgiu tudo isso. Então, não dá para a gente aceitar engolir para dizer, sim, senhor, está tudo certo. Não está tudo certo. Ninguém sabe a dimensão desse impacto, até onde vai ser causado e o que vai trazer de consequências. E o que tiver de ser feito, de ter providenciado, tem que ser agora também. É, a diligência da Comissão de Direitos Humanos, o qual a gente levou essa denúncia e a participação da APATU, através do meu acompanhamento, nos deixa muito claro que agora existe, sim. Tanto é que aqui, essa diligência já tem recomendações e que essas recomendações têm que ser respeitadas pelo Ministério Público Federal. Porque Ministério Público Federal, a gente sabe que o Rio Tocantins é um Rio Federal, mas está dentro de um Estado e dentro de uma unidade de conservação que é do Estado. Então, precisa-se respeitar as recomendações da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, onde ela nos traz claramente que todos aqueles impactos de Estado, desde a sua construção da hidrelétrica, vão receber, claro que vão receber seus direitos. Isso, para nós, é o mais importante. Mas o mais importante é saber que essas pessoas que vão ser atingidas, cerca de quase 18 mil pessoas que moram no Lago da Usina da Elétrica Curuí, vão ter seus amparos, sabe, de forma que venha suprir com as suas necessidades. Porque não adianta construir um empreendimento nessa magnitude para poucos e muitos morrerão em função disso. Porque vão matar, acabou o nosso Rio Tocantins. Acabou. Acabou o nosso Rio Tocantins. O desejo deles é matar o nosso Rio Tocantins. Paco, Mocajuba, tem mais de 15 pessoas na zona rural com câncer. Sabe de quê? Do agronegócio que está implantado no Mujú e em Tailândia. Este é o resultado do capitalismo. Muito obrigado, Ismael, pelo relato dessa participação e, ao mesmo tempo, fazendo um desabafo com relação a tudo isso. A gente segue acompanhando. Sabemos que nos próximos dias haverão audiências. Teremos muitas outras coisas que estarão acontecendo relacionadas ao deslocamento do Pedral do Lourenção. E a gente vai estar acompanhando tudo e transmitindo aqui para os nossos telespectadores. Veja a seguir. Estabelecimento comercial é furtado durante atendimento. Dê ao seu bebê o conforto que ele merece com as ofertas do Feirão dos Móveis Magazine. Andador infantil com mesa de brinquedos por R$ 219,00 à vista. Berço com altura regulável em parcelas de R$ 55,00. Guarda-roupa infantil com prateleiras em parcelas de R$ 69,90. Comoda com quatro gavetas só R$ 399,00 à vista ou em parcelas de R$ 39,90. Nossos preços estão imbatíveis. Corre para o Feirão dos Móveis Magazine. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Começou o mega aniversário de cinco anos da loja Eletro Ramos Magazine. Com preços jamais vistos. Confira. Fritadeira Air Fryer Britânia R$ 299,00. Escova Secadora Britânia R$ 150,00. Cama Unibox Tapajós R$ 499,00. Lavadora de roupas Color Mac R$ 10,00. R$ 599,00. Sofá Dois Lugares R$ 999,00. Travesseiro Estacione R$ 19,90. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer. Aqui você pode. Rua Goiás. No Getat. Na Carol Coxinhas, você experimenta vários sabores em uma única porção. Para que sua experiência seja inesquecível. Com os mini salgados mais saborosos e irresistíveis. Além de sabores como coxinha, bolinha de queijo e kibe. Experimente também o coxibe. A baconxinha e a coxinha vegana. Que é um mega sucesso. E para os amantes dos doces, temos churros e a nossa exclusiva morangoxinha. Se joga no sabor de Carol Coxinhas. A coxinha mais amada do Brasil. Laura Sodré 298. Próximo ao Comercial Oliveira. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$ 20,00. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726. Ao lado da Rádio Floresta. Comece o mês com o pé direito no Festival de Móveis e Eletros da Loja Centro. Centenas de produtos com preços imbatíveis. Sofá a partir de R$ 999,90 à vista. Central de ar, 12.000 ETUs. R$ 1.899,90 em 10 vezes nos cartões. Cozinha e tatear e arroz e completa. Apenas R$ 1.199,90 à vista. Ou em 10 vezes nos cartões. É mais barato que na Black Friday. Lavadora Miller 16 quilos. Apenas R$ 499,90 à vista. Festival de Móveis e Eletros na Loja Centro. O Centro de Compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Podcast na Floresta. Todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Sol Magazine. A verdadeira loja do ouvinte. Loja Centro. O Centro de Compras. Pará Fogo Extintores. Rua Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. O Instituto Federal do Pará, Campos do Curuí, abre processo seletivo. Unificado para o curso de Engenharia de Pesca. Olá a todos. A gente está aqui agora no Instituto Federal do Pará, Campos do Curuí, para conversar com o professor Luciano Queiroz sobre o curso de Engenharia de Pesca. Aqui ao fundo, como a gente pode perceber, tudo sendo preparado já para esse curso que começa no ano que vem. Mas as matrículas já estão disponíveis. E você que está interessado em ingressar nesse curso, o momento é esse, né professor? É isso mesmo, Paco. Nós estamos com o processo seletivo agora em andamento, né? Para provimento de vagas para o ano que vem, no período matutino. São 40 vagas, né? O processo seletivo está aberto para as inscrições até o dia 27 desse mês. Então são 40 vagas para a turma de Engenharia de Pesca, que irá funcionar aqui no Campos do Curuí. E um curso que tem tudo a ver com a nossa região, né? Afinal de contas, nós temos aqui o lago, que é um grande potencial aqui da nossa região. E tendo esse curso aqui na nossa cidade, é uma grande oportunidade para quem pretende trabalhar nessa área, né? Quem pensa em engenharia de pesca, pensa que seria alguma outra coisa. Na verdade, é uma forma de aprender a ganhar dinheiro, né? Isso mesmo, Paco. Eu sempre faço uma pergunta. Se a atividade aquícola aqui, ela vai desenvolver ou não? Na verdade, a pergunta seria quando? Porque o nosso potencial é imenso, né? Comparado com a região sudeste, que hoje é a maior produtora de pescado do Brasil. Lá eles têm problema com temperatura devido ao frio. Eles têm problema com baixa quantidade de água, né? Tudo isso que a gente tem em abundância aqui. A gente tem uma malha hidroviária muito boa, uma grande disponibilidade. Rios majestosos, né? Tem o maior reservatório artificial do Brasil. Ou seja, o potencial da região norte, especificamente da região do reservatório de Tucuruí, é muito grande. Então, o que a gente precisa? De disseminar conhecimento técnico e científico para que essa atividade se desenvolva na região. E é nesse papel que o Instituto Federal do Pará se encontra aqui em Tucuruí, né? Através dos cursos técnicos, que a gente já vem ministrando há alguns anos. E agora com o curso de engenharia de pesca, para a gente disciplinar esses profissionais nessa grande área aqui em torno do reservatório. Agora, é importante correr e fazer as inscrições, né? Porque são apenas 40 vagas nesse primeiro momento. Isso mesmo, olha. A gente tem que se antecipar logo, procurar que as vagas estão sendo preenchidas, né? É um curso muito bom. A gente está... O fundo aqui, vocês podem observar, está sendo construído o Núcleo de Desenvolvimento da Aquicultura, que é justamente para nos ajudar a desenvolver a atividade aqui, né? É um gigantesco complexo de quase 10 hectares de obras e lâmina d'água, para trabalhar especificamente com reprodução de peixes e crustáceos nativos aqui da região. O que ajuda aí no empreendedorismo, no aquecimento aqui da economia da cidade, né? E fora na expansão da questão do pescado, que é um grande potencial aqui da nossa região. Perfeito, Paco. Inclusive, vale ressaltar, nós temos alguns alunos que são produtores rurais, trabalhavam com pecuária, né? E hoje, é... Sentiram a necessidade de tentar investir na piscicultura também. Temos alguns alunos que hoje deixaram de ser produtores da pecuária para virarem piscicultores, né? Certo, muito obrigado, professor. E é isso, você, aluno, você que está interessado em começar o curso de Engenharia de Pesca, o link aparece aqui embaixo do seu vídeo, é só fazer a inscrição, procurar aqui o Instituto Federal do Pará e se preparar, porque no ano que vem já começa o curso de Engenharia de Pesca aqui em Tucuruí. Para tudo, o Matheus está dando um show de economia na loja inteira. Toda sexta-feira tem Esquenta Black Friday, de verdade, para você sentir um pouquinho de como será o dia oficial do Black no Matheus. Olha, não vai ter para ninguém, com toda certeza, os preços vão entrar para a história. Amanhã, já tem oferta Black para você aproveitar no Matheus. É isso mesmo, nesta sexta, dia 10 de novembro, o Matheus vai antecipar os preços exclusivos para você fazer suas compras, garantindo todos os descontos e condições especiais de Black. É para encher a dispensa. Lembre-se que o Esquenta Black Friday tem, de verdade, só vale nas sextas-feiras de novembro, hein? Já anota aí, amanhã, dia 10, vai ter prévia, muita economia, antes da grande Black Friday, de verdade, no Matheus. Esquenta Black Friday, no Matheus. Em Tucuruí, um estabelecimento comercial foi alvo de furto por uma dupla. Detalhes com Kleber Ranieri. Olá a todos. O caso começou a ganhar repercussão nesta quarta-feira e teria acontecido no final da tarde da última terça em um estabelecimento comercial aqui na Rua B, no bairro Jardim Paraíso, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Apesar do fluxo de pessoas aqui, nada intimidou a ação das pessoas em praticar esse furto. A gente vai entrar aqui no estabelecimento, inclusive, para conversar aqui com o Matheus Neres, porque foi exatamente nesta prateleira, pedi para o Gisrael mostrar, que um dos produtos aqui foi furtado nesta ação. Matheus, foi uma ação que contou aí, na verdade, com a distração de outras pessoas, né? Sim, sim. Por volta das quatro e meia da terça-feira, eu estava dando atendimento para duas clientes aqui recorrentes, né? E esses dois elementos entraram, né? Essa mulher e esse rapaz. Ela, eu já conhecia aqui da Redondeza, então ela perambulou por ali, e por um instante que eu desviar eu olhar para ela, ele puxou a creatina, né? Então, mas eu suspeitei, sim, né? Dois causavam, sim, duvidoso. Aí, imediatamente, pedi para puxar na câmera e foi confirmado, né? O objeto levado foi de aproximadamente quanto, o valor de mercado dele? O valor de mercado está aproximado de R$ 200,00 a creatina. Então, ele foi esperto, ele sabia ali o valor e puxou. Então, a gente tem informações que são usuários de drogas aí da região, né? E vem cometendo essa mesma prática aí na Redondeza. E a gente está esperando que ele seja punido, né? Que encontrem o bem ou encontrem ele, no caso. Para serem responsabilizados, né? Para serem responsabilizados, no caso. Olha, o Matheus Neres, ele foi um dos candidatos da edição deste ano do concurso Garoto Verão. Uma novidade, inclusive. E segue o trabalho dele empreendendo aqui no município de Itucuruí. Mas, na última terça, teve esse prejuízo, né? Que agora, claro, quem reconhecer nas imagens essa pessoa, é importante que possa denunciar as autoridades, né, Matheus? É importante que possa denunciar, ficar alerta também, comerciante da região, que ele vem cometendo essas práticas aí recorrentes. Eles entram, é... Isso é uma dupla, né? Ela e ele, ela vai para um canto, ele vai para o outro. Aí ele vem com o Miguel, se passa cartão e tal. Aí eles cometem furtos. Então, várias pessoas já relataram a mesma situação também. Que eles cometem esses furtos aí na região. Perfeito. Obrigado, Matheus, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando. A expectativa é que seja realizado um boletim de ocorrência em relação à situação, para que a polícia também, de posse dessas imagens, possa também realizar buscas e contar com a denúncia anônima também, através dos canais oficiais, como o Disque Denúncia, ou através do 181, ou diretamente com as autoridades, por exemplo, na delegacia de polícia, para que as pessoas sejam identificadas e responsabilizadas pela ação, que, no caso aqui, foi o furto de equipamento de objetos aqui da prateleira, que estavam disponíveis para o atendimento dos clientes. Eu volto com vocês. Em nosso próximo bloco, colisão entre quatro veículos na veridinha do Cardoso, deixa o motoqueiro ferido. Comece o mês com o pé direito no Festival de Móveis e Eletros da Loja Centro. Centenas de produtos com preços imbatíveis. Sofá a partir de R$ 999,90 à vista. Central de ar, R$ 12.000 ETUs. R$ 1.899,90 em dez vezes nos cartões. Cozinha e tatear e arroz e completa. Apenas R$ 1.199,90 à vista. Ou em dez vezes nos cartões. É mais barato que na Black Friday. Lavadora Miller, dezesseis quilos. Apenas R$ 499,90 à vista. Festival de Móveis e Eletros na Loja Centro. O Centro de Compras. Na Carol Coxinhas, você experimenta vários sabores em uma única porção para que sua experiência seja inesquecível. Com os mini salgados mais saborosos e irresistíveis. Além de sabores como coxinha, bolinha de queijo e kibe, experimente também o coxibe, a baconchinha e a coxinha vegana, que é um mega sucesso. E para os amantes dos doces, temos churros e a nossa exclusiva morangoixinha. Se joga no sabor de Carol Coxinhas, a coxinha mais amada do Brasil. Lauro Sodré, R$ 298. Próximo ao Comercial Oliveira. Começou o mega aniversário de cinco anos da loja Eletro Ramos Magazine. Com preços jamais vistos. Confira. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para fogo extintores. Extintores industriais e automotivos. Centrais de alarme de incêndio. Acionadores. Botoeiras. Sirenes. Placas de sinalização. Luminárias de emergência. Fitas antiderrapantes. E de demarcação de solo. Pisos táteis. EPIs. E hidrantes. Recarregamos o seu extintor. E fazemos o controle das suas recargas. Para fogo extintores. Magalhães Barata 97. Próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine. A loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine. Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. Dê ao seu bebê o conforto que ele merece com as ofertas do Feirão dos Móveis Magazine. Andador infantil com mesa de brinquedos por 219 à vista. Berço com altura regulável em parcelas de 55 reais. Guarda-roupa infantil com proteleiras em parcelas de 69,90. Comoda com quatro gavetas só 399 à vista ou em parcelas de 39,90. Nossos preços estão imbatíveis. Corre para o Feirão dos Móveis Magazine. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Podcast na Floresta. Todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro. O centro de compras. Pará Fogo Extintores. Rua Magalhães Barata, 97. Próximo à Câmara Municipal. Feirão dos Móveis Magazine. O mais importante é você. Colisão envolvendo quatro veículos deixa um motoqueiro ferido na Veridiano Cardoso. O acidente aconteceu exatamente neste ponto aqui da Avenida Veridiano Cardoso. Uma das vias mais movimentadas aqui na cidade. E envolveu quatro veículos. sendo um motociclista, que ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital, mas segue fora de perigo. Foi uma junção de fatores que aconteceu esse acidente, né? Primeiramente, um veículo que foi fazer uma manobra à esquerda. E pelas regras de trânsito, todo mundo sabe que você, para fazer uma manobra à esquerda, você tem que ter muita habilidade, você tem que ter segurança para fazer. E também, toda a manobra à esquerda, você vai tomar à direita de alguém. Foi o que aconteceu, né? Então, teve uma batida por trás, que levou o veículo mais para frente, o outro veículo bateu nesse veículo. E uma moto, que é a mais sensível, foi que o condutor se machucou, né? Então, o condutor foi removido para os hospitais, teve uma fratura, está sob os cuidados médicos, mas está fora de perigo. Então, foi uma junção de fatores que fez com que acontecesse esse acidente aqui na rodovia. Mas a gente está tomando algumas providências para que possa minimizar, canalizar o trânsito e melhorar esse fluxo aqui na rodovia 422. O diretor da companhia de trânsito ressalta que, em horários de pico, é necessário que se redobre a atenção no trânsito. É, nesses horários, todo mundo tem que ter muita atenção, cuidado com o celular, cuidado com alguma situação que o trânsito provoca. E a gente pede para os condutores, né? Redobrar a atenção, vamos chegar agora no final do ano, o trânsito vai se intensificar, tudo vai estar mais complexo. E a gente pede para que, realmente, nesses horários, nesses locais onde tem muito conflito de trânsito, que as pessoas redobrem a atenção, usem os equipamentos, porque, se acontecer, os acidentes são mínimos. Segundo o Vavá, existe um projeto de canalização para a Avenida Veridiano Cardoso. Vias como a 31 de março e 7 de setembro, onde a canalização já foi feita, o índice de acidentes diminuiu bastante. É, a 31 de março nós fizemos esse trabalho de canalização do trânsito e também na 7 de setembro. Aqui, por se tratar de uma BR, de uma rodovia federal, nós temos que ter a liberação do DENIT, mas a gente vai entrar em contato com o DENIT para a gente provocar e ver se, mais rápido possível, eles fazem esse serviço aqui para melhorar todo esse fluxo aqui e diminuir os índices de acidentes nesse local. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo nos permitir. Até lá! Tchau, tchau!